A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Corta pra 18, Pescival! Música Vai dar! Você está acertado, esses samurai? Não falha, não! O que ele acha disto? Não é? Tem uns olhinhos estranhos agora, hein? Eu acho que deu um problema. É o distribuidor! Olha o rotor! Ficou, ficou! Ah não! Ficou, fico! O que? Quase cinco! Esse foi o Flávio Marcelo! Foi! Estou de subir na moto aqui! Você sentiu a pisadinha com o Flávio do Pati? Fica bacana, porque o bicho se espalha demais nas co... Ficou! É tempo! É tempo que o cara está indo! Olha esse fio lado! Manda aqui devagarinho! Eu acho que a linha vai tirar para a esquerda, né? Passa tudo! O meu carro vai agora é fácil, né? Puxi, né? Isto está muito fundo, não é? Está fundo não aí, Felipe! Pelo amor de Deus! Eu passei tudo muito pior do lado de subir! Foi não, mãe! Você foi por noite e estava todo mundo em pé de fundo! Uhum! Passa água aí e a bandeira... Não é?! Não tem. They've dropped there! Não tem. A primeira aqui é quem... É. É, ela era pesada! Um, um... É... Segundo... Primeiro... Cadê a água? Agora? Ah, não, então eu voltei. A diferença é a gente mantendo devagar e comendo a gente correndo. Uhum. Olha lá, o branco parou lá no final. Tá quase parado ali. Claro. Dá uma boiadinha ali. Tá bem afundando né? É louca a rua boa. Já viu lá que tem um condomínio lá? Um condomínio que é pai? Não tem uma maneira amarela. Não tem uma maneira amarela. Não tem uma maneira amarela. É assim, eu acho. Tá ficando, rapaz. Tá ficando, rapaz. unsediogos com o garoto. Vai no lugar de mar. Tô. E aí? Não, tá puxando, tá puxando a frente. O outro era pra ter largado. É isso? E aí? Para. Terminou a prova, né? Só passou tudo ali. Mas é do boleto. Obrigado. E aí, Galinho? É tudo encangado aí, né? E se ficar, como é que fica? Se ficar, ficou. É só na manha ali, ó. Bem devagarzinho, escada. Tô, aqui, ó. Tô, aqui, ó. Tô, aqui, ó. Tô, aqui, ó. Olha. Tô, aqui, ó. Tô, tá, pata, pata, pata pra mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Coçinha E aí a tech pics é boa Espera a tech pics? A empresa empurrou